A gente vai lá pro vestiço Brasil, curtir aquele forró Pra moçada lá no vestiço Senhora Jailton Hoje eu quero a rosa, mais fina que o velho E a primeira estrela que vinha Pra me feitar a noite que eu vim Hoje eu quero pais de criança dormindo E o abandono de flores se abrem Pra emperida a noite do meu meu Quero a alegria de um barco voltando Quero a ternura de nós encontrando Pra emperida a noite do meu bem Ah, eu quero amor, o amor mais profundo Eu quero toda a beleza do mundo Pra emperida a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero a ternura de nós empregando E pra emperida a noite do meu bem Ah, se esse bem deverou chegar Eu já não sei se terei no olhar Toda a ternura que eu quero te dar Quero a alegria de um barco voltando Quero ter uma ternura de luz e cantando Quero a alegria de um barco voltando Quero a alegria de um barco voltando Quero a alegria de um barco voltando Melhor assim A gente já não se entendia muito bem E a discussão já era coisa mais dura E a minha trama não tem diferença em tudo Melhor assim Pra que fingir se você já não tem amor Se seus desejos já não me procuram mais Se na verdade pra você eu já não sou Ninguém não tem uma declaração Eu só queria que você fosse feliz Que outra coisa siga de fazer o que eu não quis Aquela coisa que você tem é tudo o que eu sonho Mas vai embora Aprender Não me esquecer Você Senhor Senhor Eu só queria que você fosse feliz Como que é fácil Que outra coisa siga de fazer o que eu não fiz Que você tem é tudo o que eu sonho Mas vai embora Eu só queria que você fosse feliz Não me esquecer Eu só queria que você tenha Eu só queria que você tenha